A pergunta é, a disputa hegemônica não é fazer um jogo contra-hegemônico, contra a guerra de posição, estou ameaçado? Ou seja, a guerra de posição é um jogo posto e, como diria, um fez muito bem em termos de seus escritos políticos, a crítica ao maximalismo, não basta ficar esperando o sistema demonstrar que está pronto para cair para assumir o poder. Estou paralisando, mas só para simplificar para a disposição. Quer dizer, a guerra de posição não é, em algum momento, a contra-hegemonia dos nominados? E, evidentemente, quando ressignificar a guerra de posição, tal qual possa ter os nominados? Em um certo sentido, o Carlão resumia alguns problemas. Eu fiquei contente, Carlão. Eu falei sobre revolução passiva e só deixei dois elementos de fora. Os dois principais. Por mais algum. Então, por que, propositalmente, fiz isso? Porque, particularmente, com que diz respeito ao transformismo? Porque o que me interessava mais era identificar esses dois âmbitos, o âmbito das transformações, o âmbito que a gente chama na estrutura econômica, que é o âmbito das transformações na política, que me permitiriam trabalhar com duas versões do conceito de revolução passiva. Eu aqui não estou separando, evidentemente, política de economia, mas estou distinguindo o que é necessário para a análise. E estou insistindo que, no processo revolução e restauração, predominam as transformações políticas. E, no processo que poderíamos chamar americanismo, fascismo, se quisermos, predominam as transformações econômicas. Mas, é isso que eu estou, o primeiro, no que diz respeito à revolução passiva, certo? Na análise... Na análise... Pode ser. Na análise... Na análise não fala, evidentemente, de luta hegemônica, mas a ideia de luta pela hegemonia aparece de modo nítido, claro, nas suas análises. Quem me dera se no Brasil predominasse uma ideia de luta pela hegemonia na qual a guerra manobrada tivesse algum lugar, não um lugar predominante, algum lugar. É evidente, no debate político brasileiro, a ideia de revolução, ou, se quiseram dizer mais, cruz, a ideia de insurreição, desapareceu, desapareceu no debate político brasileiro, diria eu, infelizmente, infelizmente. Ora, o que procurei discutir no meu livro, e principalmente no capítulo no qual eu trato essa questão, é que Gramsci também distingue guerra de posições de guerra manobrada, guerra de movimento, mas não separa nem estabelece uma relação de autoexclusão, de mútua exclusão entre esta luta. Ou seja, permanece, na obra de Gramsci, a ideia da guerra de movimento como um aspecto do processo revolucionário, ou, se quiser, da política revolucionária. Agora, voltando ao tema da guerra de posição, evidentemente, Gramsci tem uma passagem que, aqui de novo você tem razão, Gramsci tem uma passagem que é muito importante, na qual ele afirma que não cabe, caso, para os trabalhadores, não cabe porque não tem condições, decidirem qual é o terreno ou o canto no qual vão travar a batalha. O problema é que, isto para mim, o texto dos cadernos do cárcere leva a esta conclusão, é que a guerra de posições é o terreno mais favorável à burguesia. Por isto, o nexo com a revolução passiva. Justamente, a forma da burguesia conduzir o processo de transformação e inovação. Então, o problema não está para uma política revolucionária, novamente, negar-se a guerra da revolução, isto é, evidentemente, uma surda. O problema é ela ir contente, lutar no terreno da burguesia, ou seja, no qual as condições são absolutamente desfavoráveis. Ou seja, lutar sem a intenção, sem o programa de deslocar o terreno da burguesia. Eu creio que este deslocamento é crucial para uma política revolucionária, e eu percebo nos cadernos do cárcere um tema constante. Justamente, como proceder, em um certo momento, a este deslocamento de terreno. Ou seja, como criar as condições para as quais o terreno da luta não seja aquele imposto pela burguesia, mas seja aquele que é mais favorável ao proletariado para o Brasil. Mais uma vez, a guerra de movimentos não cancela a guerra de posições. Ou seja, mesmo após a guerra de movimento, não cancela a guerra de posições. Ou seja, mesmo após, isto é importante no pensamento de Gramsci, após a conquista do poder, mesmo após o assalto ao poder, se é assim disseram, a guerra de posições permanece como um terreno, mas desta vez o terreno favorável ao proletariado. O problema aqui que inverte justamente o sinal. Ou seja, é o terreno que a correlação de forças se torna mais favorável ao proletariado, que diz justamente respeito ao processo de construção de uma nova vida política, de uma nova sociabilidade. Sobre simplificação do debate, eu acho que há uma simplificação. No Brasil, teve lugar principalmente nos anos 80. Ninguém nesta sala é culpado por isso. Teve lugar uma simplificação muito grande do pensamento Gramsci. Muito grande. E isto se verificou, diria eu, particularmente nas escolas ou nas faculdades de educação. Mas não exclusivamente, particularmente, mas não exclusivamente nas faculdades de educação. Gramsci passou a fazer parte da gramática do pensamento pedagógico brasileiro. Mas um Gramsci lido de modo muito instrumental, muito seletivo e muito recortado. É o caderno 12, mas naquela forma que estava na edição temática dos intelectuais e a organização da cultura. E olhe lá. Eu tendo a ver, a partir de meados dos anos 90, uma transformação. Ou seja, é outro Gramsci que passou a ser estudado no Brasil a partir de meados dos anos 80. É muito mais, um pensamento muito mais sofisticado. Os recursos aos quais os pesquisadores passaram a lançar mão são mais adequados. Trabalhou-se mais com a edição crítica. Nós temos agora a nova edição do Carlos Nelson, que é uma bela edição e que permite, embora com os seus problemas, permite desenvolver estudos mais rigorosos. ou seja, eu acho que tem sido saídos daquele contexto de ensaio. E eu tenho a impressão que este seminário aqui é particularmente em que são... Ou seja, a recepção do pensamento de Gramsci no Brasil tem uma história. E, embora hoje, o pensamento de Gramsci seja menos difuso, ele é mais... Esta discussão é mais sofisticada. Ou seja, nós vivemos antes a reforma e agora estamos passando pelo renascimento. Infelizmente, é necessário a reforma e o renascimento coincidirem. Mas isso só a política pode fazer. Não tenho um tradutório, que está ali, seduto. Posso falar piano, lentamente, italiano. Espero que vocês possam entender. Eu, primeiro, quero dizer algo a proposito da relação de Alvaro que me é muito piaciuta, me é muito interessante e que, tra l'altro, eu vou botar muito o meu intervento, Alvaro, ele disse algumas coisas que eu não consegui ver por tempo. Por exemplo, Funzione Piemonte, Rivoluzione Restaurazione, como alternativa à dicitura, à espressione, Rivoluzione Passiva. Então, não só Vincenzo Cuoco, mas também o histórico francês de Edgar Cayenne e outro. É muito importante o fato que Alvaro, a riportar a questão da Rivoluzione Piemonte, da Sila, a livello da estrutura economica. E su questo concordo quase interamente com as coisas que ele disse. Farei só uma observação a proposito do fordismo e do análise que Gramsci desenvolveu no quaderno 22. Dove, não para contrastar o que ele disse Alvaro, mas só para um completamento, Dove, no quaderno 22, incontriamo um estranho Gramsci economicista. Mas será mais possível? Ele que luta contra o economicismo. Invece, na verdade, não há um Gramsci economicista, mas há um exemplo, segundo me, muito importante, da flexibilidade do metodo de análise Gramsciano, que, de volta em volta, em qualquer caso, sa scegliere o nível estrutural, anziché o nível estrutural, anziché o nível de sovrastrutura, que é o nível de economia, anziché o nível de politica. E o cuore da rivoluzione passiva do fordismo é estrutural, e não? E só parcialmente sovrastrutural. Su questo, da questo, mi caso, poi sarebbe un discorso molto lungo, ma non si può fare, da questo passo brevissimamente a rispondere a chi ha posto il problema della formazione degli insegnanti e del contributo che il pensiero di Gramsci può dare, in questo senso. Io credo che proprio studiare meglio il metodo Gramsciano, approfondire questo tema, sia una buona strada, proprio per fornire quegli strumenti di un pensiero che lui ha definito correttamente critico e complesso. E sono due cose assolutamente fondamentali per capire il nostro presente. Brevemente rispondo alla domanda biografica, non per cadere nel gossip, che sinceramente non mi interessa. Effettivamente, io avevo una pagina che non ho potuto leggere, dove toccava questa questione nella biografia gramsciana del rapporto con la moglie, che è ancora un punto un po' osturo della vicenda personale di Gramsci. Non è solo questo, però, una questione oscura. Non sono ancora pienamente chiarite neanche le relazioni di Gramsci col suo partito, perché c'è chi ha fatto l'ipotesi che il Partito Comunista, al di allora, non fece tutto ciò che avrebbe potuto per aiutare Gramsci a uscire dalla carcere. Io credo che su questo ci sia stata molta speculazione, poca ricerca storica seria e che quindi su questo bisogna andare alle fonti dei biografi veri di Gramsci e in particolare di Giuseppe Fiori, che ancora è la fonte più seria su questo. Però ecco, sul problema che ci sia una cosa oscura nel rapporto di Gramsci effettivamente Gramsci ha avuto un rapporto complicato con le sorelle asciutte. Questo non si può negare. Senza cadere nel gossip o nelle ipotesi fantasiose che ci fosse una relazione erotica tra lui e la cognata Tatiana, cosa che io personalmente non credo, certo, lui ha... ecco, forse è più probabile che un amore non corrisposto fosse stato all'origine dell'ostilità che poi la sorella più anziana, Eugenia, avrà verso Gramsci. Altra cosa oscura, ma non abbiamo forse tutti gli strumenti di analisi storica, è come la vicenda di Giulia, la sua malattia, se sia stata una vera malattia, se ci sia stata qualche repressione nei suoi confronti da parte del regime sovietico o se, invece, esse fossero delle convinte sostenitori anche dello Stalinismo. Su questo noi non abbiamo elementi per fare assolutamente chiarezza. forse è il prossimo futuro, sì, io o finno. la domanda sulla domanda di Giulia è una domanda molto importante, e io vorrei rispondere a questa domanda con una quotazione. la domanda con una citazione del libro del libro. Queste parole non sono miei, sono le parole di Ugo Potelli, da un libro molto excelente per vendere sulle strumenti. Queste parole non sono delle, sono del professor Ugo Potelli. Il libro sta venda qui nella biblioteca, perché non c'è un sistema social senza un consenso internazio della domanda con una domanda di leggemonia o un Stato senza un gruppo social che possa mantenere una domanda durabile con base in proporzione. La storia spagnola è una parte di 30. Questo è portoguoso. Questa quote è importante perché non c'è una distinzione binaria tra la leggemonia e la rivoluzione passiva. Aqui é essa situação importante porque ele fala que não existe uma divisão binária entre a revolução passiva e a hegemonia. Não existe essa divisão. Mas na periferia, a transição para o capitalismo acontece diferente do que, por exemplo, na Europa, precisamente por causa da condição de desenvolvimento não é igual. Isso se dá de maneira diferente do que no centro, justamente por causa da repuição desigual de poder. Então, quando se fala da formação capitalista, a questão da dominação burguesa sendo hegemônica. Mas na periferia, por causa do desenvolvimento imensurável, a transição para o capitalismo é mais reforçada através do Estado. Porque na periferia, geralmente, a transição da dominação burguesa é dada de uma forma diferente. Como Marx disse sobre a acumulação primitiva, como Marx falou, o Estado é o que guia a acumulação do capital. Então, e isso é, talvez, uma provocação, mas, para mim, a hegemonia é a exceção, e a revolução passiva é mais uma regra quando nós olhamos a expansão do capitalismo em todo o mundo. Isso pode ser uma provocação, mas ele acredita que a hegemonia é a exceção, enquanto a revolução passiva é a revolução. Então, em esta edição especial do jornal Capital and Class, eu não sei, 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 não sei. Capital and Class. E aqui nesse caderno, a maioria dos artigos fala sobre a formação social na periferia de todos os países que você tem. There's only one essay on Europe, which is a good thing, and that's on Germany. And the author argues that passive revolution as a concept does not work to explain German state formation. And he says that the concept of passive revolution is not applied to understand the reality in Germany. So, therefore, perhaps, when we come to passive revolution, we should always have the periphery in mind. Quando a gente trata da revolução passiva, a gente deve sempre ter a periphery in mind. Sobre a segunda questão, que fala sobre a falta de profundidade na formação dos professores. I would argue that we have to be prepared to invest time in reading Gramsci. He said that we have to be prepared to invest time in reading Gramsci. Not relying on commentaries, such as this, but reading Gramsci originally, to generate our own reading of Gramsci. And as Stuart Hall said, then beginning to think in a Gramsci way ourselves. But this is a big demand, because we need to know Italian history, philosophy, the era of absolutism, feudalism, capitalism. So, this is a big demand, because we have to have to understand various other things, like the history of Italy, and the philosophy, the Marxist theory, the human system. So, this is a challenge. Some people, perhaps, are not prepared to embark on that journey, but I would argue it is a fun and rewardable journey. So, I don't know who you're thinking of, but perhaps they're being intellectually lazy. I don't know who you're referring to, but perhaps they're being intellectually lazy. So, this is a second one. Good morning. My name is Daisy from University of São Paulo. I will say in brief, because I was contemplated by the question of the Carlos and also by the two others. But I would like to insist a little bit on this issue of the guerra of oppositions and revolución passiva, thinking about when Gramsci talks about hegemonia, that it is important to be a dirigente, even if it is a dominante, that this is possible and that it is important to do. So, I would like to understand a little bit. In fact, I'm not going to polarize, but it's for a question of esclarecimentos, because I'm confused. And I would like to know, in this respect, the position of the professor Elita Merit. Because I saw, during the presentation of the professor Álvaro, that she agreed, while she spoke about the question that it was possible to see, in any way, with a positive way. And she agreed with her. So, I would like to know the position of the professor Elita Merit in this respect. Aproveito to congratulate her, the brilliance of everyone. And the excellent effort of the professor Elita Merit in Portuguese. She was very brave. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Eu tenho três perguntas para cada um, mas antes de tudo uma pergunta geral que se refere a Álvaro e a Davi e uma comentária. Aqui eu acho que é muito instructivo o que estamos vivendo hoje, porque é como uma representação de como se lê Gramsci no mundo hoje em dia. O enfoque italiano está muito perto dos problemas biográficos, dos problemas do texto dos padrões, do interesse entre vida, política e pensamento. Digamos, o novo enfoque brasileiro, porque Álvaro me parece que é realmente um representante hoje em dia de uma maneira de ler Gramsci que se destaca por sua capacidade de ser, ao mesmo tempo, muito dentro do texto, muito filológica e muito conceptual, muito ambiciosa. Que tenta pensar o pensamento de Gramsci de uma maneira que é uma vez historicista e sistemática. E o enfoque anglo-saxone, de que Davi acaba agora de falar, não se trata simplesmente de comentar a Gramsci, mas de repensar novamente o seu pensamento. Eu acho que é muito instructivo hoje em dia ver todas as diversas versões de maneiras de ler Gramsci. Bom, agora, as três perguntas muito rápidas para a Rita. Muito rápidas, mas muito ambiciosas. Você disse, a barba de Marx, o pintor de Maquiarrello ou os cartobinos franceses? Em sua opinião, qual é a resposta? Qual é a resposta? Onde está a liga para entender o paráfalo? Eu também não estou perguntando. o corporativismo não é uma transformação também do Estado ou seja, o corporativismo não é não só em Itália, onde seguramente é uma transformação política e constitucional do Estado mas também em outros países como o consumismo, em todo o mundo não é uma transformação de fato da publicidade da relação entre público e privado da relação entre Estado e sociedade entre consciência e política e dessa maneira não se vai a voltar um pouco por rosa a distinção entre a predominância política e a predominância política e para David tu has apresentado, eu diria, uma versão sistematica da linguagem passiva que, na minha opinião, radica sobretudo em um texto de Gramsci um texto que o mesmo Álvaro comentou o texto é do caderno 15 que é P2, onde Gramsci escreve igual se pode pensar que a linguagem passiva seja todos os processos de transformação sem iniciativa directa das mamas populares ou seja, os processos moleculares e depois tu vas generalizando este enfoque para ver se funciona analisar os processos de modernização nas periferias do mundo como processos de revolução minha pergunta é onde está a política? onde está a política? ou seja, não há risco que tudo isto se convierta em uma versão simplesmente uma versão crítica da teoria oficial da modernização dos processos de modernização tem uma pergunta para o Álvaro mas que se os outros palestrantes quiserem fomentar também é possível você falou que a revolução passiva quer dizer, Gramsci você falou via Gramsci é um cânone de interpretação e portanto não pode ser lido na chave do programa então qual é a relação de um cânone de interpretação com um programa? como se relaciona? em que momento se pode imagino que você tem essas duas coisas unidas mas distintas então qual é o critério para a distinção? o que torna uma categoria analítica um cânone interpretativo e em seguida uma categoria um termo uma fórmula política programática e seria e por consequência seria possível falar uma nova que Gramsci estaria em vias de ou como decorrência da reflexão construindo uma fórmula que seria revolução passiva revolução permanente imaginando a relação entre câmara de interpretação e programa com uma relação unitária e outra questão é uma questão sobre a dimensão temporal não só espacial mas especialmente a dimensão temporal na análise do desenvolvimento intelectual nos distintos países e que compõe as fontes para pensar o marxismo e nesse sentido me senti falta de um outro binóbulo digamos assim que o Gramsci apresenta nos cadernos que é o Renascimento e Reforma em que estão temporalmente separados